Dando continuidade aqui na entrega do prêmio Top of Mind 2022 no segmento de loja Moda Feminina. Joana põe na tela aí Polimodas, Joana. Já está na tela, né? Polimodas, a marca mais lembrada. Convidamos, convidamos os representantes da Polimodas a virar o palco para receber a ascensão do prêmio Top of Mind 2022 das mãos da senhora Idalice Manchini, que é vice-presidente de comércio da Cica Chansu e também é uma das sócias, né? Da Polimodas. A Idalice é uma das sócias da Polimodas. Está tudo em casa, né? Está tudo em casa, né? Muito bem, então, parabéns aí às amigas da Polimodas, a marca mais lembrada no segmento de loja Moda Feminina em Caxias do Sul.